Por incrível que pareça, nós estamos demais antenados na questão nacional e estamos deixando passar assuntos que são importantes, que são impactantes para a questão regional e também para os estados brasileiros, principalmente aqui na região nordeste, onde desde o ano de 2018, desde o primeiro momento em que se implantou o consórcio nordeste, nós colocamos aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia no YouTube, em outras plataformas, nos sites para os quais escrevemos notícias e notas de colunas, que o grande objetivo do consórcio nordeste era vender as riquezas do nordeste para outros países, países que estivessem dispostos a pagar. A primeira reunião, o primeiro encontro do então governador, que não era ainda o presidente do consórcio nordeste, é o representante dos governadores, porque a reunião que criou foi em Teresina, no estado do Piauí. Então o governador Wellington Dias, do PT, foi até Brasília para uma audiência com o embaixador da China no Brasil. Tem algum preconceito? Absolutamente nenhum. Pelo contrário, o Brasil é um país cosmopolita. Exatamente a diversidade do nosso país é que forma essa beleza, essa grandiosidade. É um questionamento que nós fazemos porque a esquerda tem o hábito de questionar também o caso dos americanos, a invasão dos americanos, a invasão dos ingleses, quando eles vêm para expropriar os nossos direitos. E há muitas denúncias sobre isso em livros, em reportagens, as chamadas veias abertas da América Latina sangram para o grande capital estrangeiro, que vem aqui, suga nossas riquezas e depois vai embora, deixando-nos apenas a situação predatória do nosso meio ambiente, da nossa fauna, flora, dos nossos animais, dos nossos rios. Poluição em situação de degradação. É lamentável. Mas eu queria trazer aqui a informação que eu vi aqui no jornal A Tarde da Bahia, na coluna do Levi Vasconcelos, e nós até fizemos uma matéria também para o portal TV Piauí. Ele fala sobre uma cidade com edifícios de até 30 andares, num ambiente em que o esgoto será 100% coletado e tratado. Pelo menos está no projeto. O aquífero, a água subterrânea, bem avaliado, para tirar dele o máximo de água doce possível. Se não der, dessaliniza e toca para frente. E a energia? Bom, o tratamento para obter energia será a energia eólica e energia solar. Será uma cidade totalmente planejada, construída por chineses numa região paradisíaca do Brasil, que é o litoral da Bahia. Quer dizer, é isso que está sendo projetado, ainda está em fase embrionária. Mas já houve reuniões do governador baiano do PT, Rui Costa, através do seu vice-governador João Leão, do PP, que é também o secretário estadual do planejamento. E o local onde será construída essa cidade, a Ponta dos Garceis, em Jaguaribe, é uma joia do Brasil colonial. Os portugueses, quando chegaram na região, já tratavam como se fosse um verdadeiro paraíso na terra. E eu não entendo, absolutamente não entendo, porque é que esse paraíso fica todo esse tempo, praticamente todo o período colonial, provincial, o período imperial, e, finalmente, uma parte considerável da nossa época contemporânea, sem que haja qualquer exploração por parte dos brasileiros. É dizer, não é para baianos, nordestinos e brasileiros, é para chineses. E já houve, inclusive, uma manifestação do prefeito de Jaguaribe. O prefeito chama-se Heráclito Arandas. Ele é do PSD. Diz que já houve várias reuniões com os chineses e que a parte que compete ao município é deixar a área adequada, de acordo com a lei, para que o negócio aconteça. É um negócio bem complexo, ele admite, mas ele não tem a menor dúvida de que a ponte entre Salvador e Itaparica, que é uma obra de seis bilhões de reais que está sendo construída por uma empresa chinesa, será efetivamente concluída e, na sequência, haverá a consolidação desse projeto, de construir uma cidade totalmente projetada para os chineses. Quer dizer que o Brasil está sendo redescoberto pelos chineses ou os chineses estão aproveitando a bondade, a tranquilidade dos governadores nordestinos, do consórcio nordeste, para sangrar ainda mais as veias abertas da América Latina e do próprio Brasil. É um tema para debate. Repito, não é nada contra os investimentos. É saber se esses investimentos atendem ao interesse público, atendem ao interesse soberano da nação brasileira. E lamentar, porque nós estamos, infelizmente, muito focados na pauta nacional, estamos muito focados nos temas nacionais, temas estrangeiros. Enquanto isso, o consórcio nordeste faz o que bem entende aqui na região nordeste, faz o que bem entende aqui no estado do Piauí. Nós temos situações que demonstram claramente essa intenção de expoliar direitos e de expropriar bens imateriais e também afronta ao nosso princípio de soberania. Quer dizer, qual é a verdadeira intenção? Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e leia mais sobre o assunto. A gente pode voltar a tratar sobre essa questão da cidade projetada dos chineses com o maior detalhamento na região litorânea da Bahia e o que é que eles pretendem fazer com os outros estados. Tony Rodrigues, Além da Notícia.